A CIDADE NO BRASIL Te ver ao seu lado, querida, foi o que eu mais quis Porém, que desejo sorte com o seu amado Não pude fazer de você uma mulher feliz Porém, se um dia o jogo virá Você precisar de um ombro amigo Meu bem, eu estou O que der e vier Amada mulher Pode contar comigo Enquanto você estiver nos braços do outro Eu vou conter os enforços do meu coração Porém, se você deixar de viver com ele Eu quero te oferecer um mundo de paixão Te amo demais Anjo adorado Amor desse encontrado Que nunca foi meu Quero te dizer Minha alma criança A minha esperança Ainda não morri Minha alma criança Eu vou comandar Minha alma criança Minha alma criança Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu voltei na praia seu rastro apagou Na volta daquela estrada bem em frente uma encruzilhada Todo ano a gente via lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia De um lado tinha fogueira e ao redor a noite inteira tinha caboclo violeiro E uma tal de Terezinha cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro Era a noite de São João tava tudo no serão tava Ramão cantador Quando foi de madrugada saiu com Tereza pra estrada talvez confessar seu amor Chico Mulata era o pesteiro caboclo bom violeiro sentiu frio seu coração E pois na cinta o punhar e foram os dois se encontrar era o rivácio irmão Hoje na volta da estrada bem em frente a encruzilhada ficou tão triste o sertão Por causa de Terezinha essa tal de caboclinha nunca mais teve São João A terra de beira de estrada que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada por isso fico deserta Morava Chico Mulata Morava Chico Mulata O maior dos cantadores Mas quando Chico foi embora Na vila ninguém mais sambou Morava Chico Mulata O maior dos cantadores Morava Chico Mulata A causa dessa tristeza Sabida em todo lugar Foi a cabocla Tereza Com outro ela foi morar E o Chico E o Chico Acabrunhado Largou então de cantar Vivendo triste e calado Querendo só se matar E o Chico Acabrunhado Largou então de cantar Emagrecendo, coitado Foi indo em ter se acabar Chorando tanta saudade E quem não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador Eu tenho um cavalo bom Quarto de milha corredor E moro aqui na fazenda Sou feliz com minha flor Um granfino motoqueiro Metido a conquistador Ele veio da cidade Pra roubar o meu amor Obrigou a minha amada Na moto ficar sentada E saiu em disparada No arranque do motor Eu cheguei naquela hora Quando vi sua partida Corri defender a honra Da minha mulher querida Montado no meu cavalo Queimei casco na saída Um caboclo que tem raça Não liga muito pra vida Numa estrada boiadeira A moto deixou poeira Atrás saí na carreira No meu cavalo de lida Eu saí em disparada Parecendo um furacão Pulando cerca e corixos Veloz igual um avião Tenho medo até de mim Dentro da minha razão Meu ximite tem seis balas Derruba qualquer galeão Ao cruzar uma porteira Motoqueiro deu bobeira Numa laçada acerteira Joguei o cabra no chão Resgatei a minha amada Cumpri a minha missão Nesta dura empreitada Meu cavalo foi campeão Conquistador da cidade Se embaraçou no sertão O marruco perigoso Recebeu essa lição E alado numa corda E o meu facão como corda O boi pra ser bom de engorda Precisa ficar capão Tem o meu burrão de raça Que é uma taça Lá no meu retiro Pra falar mesmo a verdade Em qualquer cidade Ele enfrenta tiro Quando eu levanto meu braço Ele espicha o passo E dá um suspiro Meu burrão já está na história Com tantas vitórias Que até me admiro Na cidade de Campinas Tem uma menina Disse que me ama Fui pedir a mão da moça O velho fez força Quase que nós trama A moça muito faceira Sem fazer zoeira Se jogou na cama Garantiu pro meu amigo De fugir comigo No burrão de fama Chegando o dia marcado Eu saí armado Pra encontrar com ela Mas como o prédio era baixo Eu encostei o macho Em sua janela Quase que caí de susto Quando eu vi o busto Da linda donzela Me veio no pensamento Era o casamento Em qualquer capela Saímos cortando estrada Já de madrugada Num burrão roano O pai dela era um torpedo Que até dava medo De ver o baiano Eu fazia fé no trinta Que eu tinha na cinta Com palmo de cano Trinta balas na guaiaca Dois palmos de faca Que fazia dano Bem antes de nós casar Eu mandei soltar Um burrão no pasto Quando voltamos da igreja Mandei de cerveja Da venda do pasto Aí chegou o baiano Que vinha bufando Em cima do rastro Confessou no meu ouvido Casando fugido É menor o gasto Corintiano de raça O dever do bom brasileiro Torcida não me embaraça Não conheço o desespero De quem perde eu acho graça O timão chega primeiro Ele é minha cachaça Sou torcedor verdadeiro Corintias nas alterosas Inspira fé e amor Na derrota oferta rosas Não desfaz do perdedor Tua bandeira é respeito No centro e no interior O timão joga direito Animando o torcedor Animando o torcedor A harmonia A bandeira tremulando Vê o povo com alegria São Paulo em toda a história É parte da profecia Corintias cheio de glória A você faz companhia Corintiano sou mesmo A lua ao que com razão Não vivo torcendo a esmo Esporte é minha paixão Bandeira corintiana Teu escudo é minha glória Tua torcida humana É parte de nossa história Apontou, apirou e gol! Laça negra Explode o pobão no Pacaemu Marcando um tivo No gol para o Corintias agora ACHO Amor Cora Amor Cora